A gente passa hoje quase mil horas por ano presos em congestionamento, em média aqui no Brasil. É muito tempo, é muito tempo perdido, é a hora que você soma e acumula tudo. Hoje a maior parte da população brasileira vive em áreas urbanas, isso está crescendo no mundo. Então, e aí, qual que é a solução? O que a gente faz? Como a gente pode procurar soluções para isso? Um exemplo, e um exemplo que nós nos aproximamos, é essa questão, eu posso voar sob o trânsito. E eu posso estar de Campinas ou centro de São Paulo em 20 minutos, em vez de demorar mais de duas horas num dia bom. Qualquer um que já tenha ido em São Paulo alguma vez, sabe que você pode ficar qualquer coisa de duas horas para chegar lá, ou até dez. Agora, para pensar o que a aviação fez. Hoje você consegue ir de um continente ao outro, atravessar um oceano em algumas poucas horas. E aí não é engraçado que você ainda vai demorar algumas horas a mais para chegar aos últimos dez quilômetros? Então, esse benefício que a aviação trouxe para essas jornadas mais longas, a gente vê que pode trazer também para mais próximo das pessoas. Não temos a pretensão de modo algum de dizer que isso vai eliminar o trânsito da cidade. O que a gente vê é a oportunidade de trazer mais uma opção. E a gente quer trazer essa opção para o maior número de pessoas possível, do mesmo jeito que a aviação trouxe. Só que, como eu disse, não tem uma bala de prata. Você tem que pensar o ecossistema, a solução integrada, a solução completa. Tem que pensar, não é só fazer um veículo novo que eu vou resolver o problema de mobilidade. Não é só criar uma infraestrutura nova, não é só o serviço, é tudo. Quando a gente está falando em fazer um veículo aéreo urbano, não é para posar na porta da sua casa. Mas a solução tem que ser integrada. Você tem que ser capaz de pegar o seu app e pegar o seu trajeto inteiro. Seja da porta da sua casa a um país na Europa. É isso. E todos os meios utilizados para cada pedaço. Você vai pegar um patinete na rua para ir até o Vertiporto. Você vai pegar o seu veículo de mobilidade aéreo urbana para ir para o aeroporto. Vai sair de lá, vai para o seu destino final. Tudo isso de uma maneira integrada, com a infraestrutura integrada. Então tem que ser fácil e tem que ser barato. Porque para isso acontecer você precisa de volume. Não dá para ser uma solução para poucos. Nós estamos entrando nesse mundo da internet e da mobilidade, particularmente da mobilidade urbana, olhando vários aspectos. E um negócio que foi completamente novo para a gente e começou por aí foi a parceria com a Uber, por exemplo. Nós estamos criando o ecossistema junto. Não é uma relação de parceiro, de fornecedor, cliente. Eles não estão comprando aviões da gente. Não é uma relação de exclusividade. Não estamos desenvolvendo um avião para a Uber. A gente tem uma parceria para criar esse ecossistema e trazer mais parceiros para o ecossistema que vão mexer com várias áreas.